Salve o povo, quem nos fala é Fábio Gracia e o Paz e bora lá começar esse programinha aqui chamado de... Tá na loja! Uhul! Antes de mais nada gostaria de dizer que esse programinha aqui é patrocinado pela camiseta As Baratas, isso mesmo, a melhor camiseta deste país. Dá uma olhada lá no site dos caras, asbaratas.com.br, que você vai conseguir uma peita muito louca ou um boné chapado, sempre feito com artes originais de quadrinistas daqui BR, beleza? E é uma loja, um ponto de retirada aqui também, você pode comprar pelo site e pedir para retirar aqui na loja. Se você não quer comprar pelo site, você pode vir aqui na loja também, temos as camisetas em amostra aí também para você poder comprar, beleza? A gente é patrocinado, mas também patrocina, sim, somos apoiadores oficiais do site Universo HQ e do podcast Confins do Universo, para os nossos queridos amigos, já estão há mais de 20 anos aí no mercado falando de cultura geek e é o site mais conceituado aí da história dos quadrinhos nacionais aí. Então vale muito a pena você apoiar os caras com apenas R$5, menos do que uma Coca-Cola, você consegue apoiar e desbloquear o cupom especial aí para você ter maiores descontos e um frete grátis com o menor valor aí para a gente mandar as coisas aí para a sua casa, seja lá onde você quer que seja o que você mora. Certo? Certo. Então vamos começar. Quer começar por onde, tio? Eu quero começar por esse aqui. Esse já pelo Fast Food? Ah, é verdade. Vamos lá. Vamos começar por esse aqui. Foda-se, hoje é o ponto ao contrário. Hoje tem muita coisa, então a gente vai começar hoje com o spawn volume 4. E se segura aí que tem recado, hein? Vamos lá, vários. Vamos começar com o spawn volume 4 que chegou, não é o Origens, é a sequência do spawn volume 4 que está saindo pra caceta. É isso aí, vamos lá então, vamos falar aqui, Star Wars pra porra, Droid Sombrius, Star Wars Darth Vader. Star Wars The Republic Terror Sem Nome. E o Droid Sombrius, Star Wars Caçadores de Recompensas. Aqui, para quem gosta do Boba Fett. Calma que tem mais Droid Sombrius. Só é bom no universo pandíaco. Star Wars Cana, o último padawan também chegou aqui. E Star Wars Droid Sombrius, Doutora Afra. Nossa, muito Droid Sombrius, hein, cara? É bastante. Eu também tenho um Droid Sombrius em casa. Sabia? Qual seu Droid Sombrius? Meu Droid Sombrius é o meu purificador de água que quebrou. E agora ele não jala mais. Vamos agora falar de, já que estamos aqui em quadrinhos, vamos falar também desses, né? Vamos falar aqui, ó. A Piada Mortal, edição de bolso, apenas R$29,00. Mas lembrando que comprando em até um mês aqui no site ou na loja, você vai pagar menos do que isso. Porque a gente dá 15% de desconto para lançamento. Uhul! Chegou também Batman Superman Melhores do Mundo, volume 23, que esse aqui é um quadrinho com o Robin e com o Filho do Super Homem. E aqui Mulher Maravilha e Flash, esse daqui já é o número 7. Em Mulher Maravilha, a Saca da Mulher Maravilha, o volume 4. Batman Superman Melhores do Mundo, esse daqui? Por que pôs esse ali? Eu coloquei esse aqui. Então tá bom, vamos lá. Fala desse aqui então. Chegou também o Marvelverse Wanda e Lisão, que é essa coleção Marvel Pictouche. E também Lendas Marvel, Demolidor, a Armadura Negra. Alguém lembra desse trajeto dos anos 90? A história era uma merda, mas o trajeto era legal. Chegou o volume 1 de Garoto Aranha também pra gente seguir. E o melhor votante de todos, Wolverine aqui junto com o Homem-Aranha e o Atório, que remete muito às coisas que a gente liga quando era mulher. Aqui é o Homem-Aranha, Wolverine e o Homem-Aranha e o Homem-Aranha, chegou a Saga do Homem-Aranha, volume 19, e o X-Men 92, volume 4, agora a Cracoa chegando nos anos 90. E o aterrorizante Homem-Aranha, a história mais assustadora do Homem-Aranha que você já leu. Será? E claro, X-Men 76, nessa Saga da Queda de X. Muito bem, vamos falar de alguns capaduras aqui que chegaram também. Temos aqui, ó, X-Men 2099. Sim, os anos 90 estão de volta com força. Pra matar você de saudade. Deu nostalgia. E limpar o seu rosto. E Venom, o Agente Venom, esse não é o Agente Venom, esse aqui é o Agente Venom, e chegou aqui pra gente esse Marvel Essenciais maravilhoso. E temos aqui também Batman, o Asilo do Coringa. É isso aí, imagina ele aqui controlando, tocando o ponteiro. E indo pro DC Black Label, chegou o Sargento Rock, Entre o Inferno e a Desgraça. Legal, histórias de guerra, sempre muito bem contadas. E a jornada do super-herói, do Patrick McDonnell. McDonnell. Eu sempre lembro daquele filme lá do Príncipe de Nova York, que os pais da mina, o cara era o McDonnell. Ele não tinha arcos dourados, ele tinha arcadas douradas. E depois do Robocop, claro. Depois do Mocop? Vamos pra onde agora? Vamos falar aqui, ó, já que estamos em Pauline aí, ó, Pauline e Dubonnelli, então aqui, Tex, el Muerto. Turma da Mônica, chegou uma pancada de Turma da Mônica. Chegou o Super Almanac, volume 16. Almanac de Histórias, cursos da Turma da Mônica, número 14. Turma da Mônica Especial de Natal, esse daqui é o número 18. Turma da Mônica Jovem, 39. E aqui temos o Saiba Mais, número 9. E as Grandes Paródias, volume 9, dessa vez é a do Galogiador. Tô interessado em saber aqui, o que a Turma da Mônica tem a dizer sobre democracia. Vamos falar dessa editora aqui, ó, editora Galera. Chegou aqui, Fence, posição de ataque. Esse daqui é Manovel? Tem cara de novel, né? Tem cara de novel. É Manovel. Ó, legal, hein? Já saiu vários Manovel Fence, né? Deve ter ouvido. Mas é legal hoje, inclusive, se você quiser pegar o seu Fence, enfim, ainda tem. Dá uma olhada também lá nos nossos apoiados, também, né? Tem o canal do Chico Barney Comics, tem um cupomzinho lá pra você, muito legal, no YouTube. Tem o canal do Ministério dos Quadrinhos TV, sempre fazendo resenhas muito bacanas. Vou dar uma resenha, pessoal. E também temos aqui o nosso querido amigo o Thiago Carneiro, do Afro Nerd, também muito legal. Dá uma olhada lá. O Além dos Quadrinhos, com o nosso querido Romulo, fazendo um trabalho jornalístico sensacional. E também o Juliano Eadani, do Páginas Amarelas HQs. Lembrando que eles estão no YouTube, no Instagram, e cada um deles tem um cupomzinho especial lá, com 10% de desconto, que você pode somar aí no final do seu pedido aí, pra ter um plus, certo? Então, é isso aí, galera. Vamos apoiar a galera que apoia a gente. E vamos falar de mangá? Mangá? Pode ser. Beleza. Chegou duas coisas da Jota de Seca pra gente, Aoshi, volume 10. E o museu, o Assassino Reina Chuva, número 3. O último, inclusive. 3 de 3. É a capa essa. Eu que me enganei. E agora, chegando pra um tijolaço aqui da New Pop, chegou o volume 24 de Great Teacher Onizuku. E um sinal de afeto. Volume 2. Leading With Him. Esse é o volume 1, ou é o volume único. É o volume único. É o volume único? O volume único de Leading With Him. E aqui, ó, Uma Vida Imortal, volume 11. Caramba, tem de longe esse, hein? A Casa do Sol, volume 5. E As Flores do Mal, volume 8. Eu gosto das formatinhas pequenininhas da New Pop. Eu também, você não gosta de agarração. Meus Dias na Vila das Gaivotas, volume 1. E Magic, volume 2. Amor Imaturo, também volume 1. E aqui, a edição revisada de A Grande Invasão Mongóul. Parece da hora isso aqui, hein? E, finalizando aqui na New Pop, O Único Destino dos Vilões é a Morte. Essa é a Nova. Beleza? Vamos falar agora aqui desses outros quadrinhos aqui que estavam em pré-venda, né? Vai ter mais coisas aqui em pré-venda que nós vamos falar daqui a pouquinho. Lembrando que está passando na sua tela aí várias pré-vendas que a gente faz. É muito interessante você comprar as pré-vendas com a gente porque você garante aí até 30% de desconto aí na maioria das editoras aí que a gente consegue fazer. Certo? Você compra antes e você já garante com desconto maior. tá? Então, vale muito a pena. Temos aqui, ó, Daruma Perseverança. É isso daqui, ó. Um bom jiham. E o Único Espertar volume 1. Olha, passa em São Paulo esse. Que foda. Muito foda. E esse aqui é do Único Amizinho, ó. Bonitinho, fofinhozinho para você levar para a sua casa. Vamos falar aqui, ó. Voltou aqui para nós o diário do meu pai. Quase que eu falei outra coisa. Do Jiro Taniguchi. Nossa, estava dando uma olhada nisso aqui. Muito bom, hein? Bonito. A arte é muito bonita. Muito bom. Eu achei que você falava outra coisa, com certeza. E, como a gente falou de pré-vidas agora há pouco, contagem de corpos chegou aqui para a gente e semana que vem vai estar chegando o resto da festa do Guas Nindia para a gente. Esse diário tem que pegar fora. Samba! Chegou aqui, ó. MPQ. Música Popular em Quadrinhos. Muito da hora. Lembrando que a gente já tinha feito já com o MPB, né? A editora Brasa já tinha lançado um de música popular brasileira. E aqui é só especializando em samba, Guadilho que fura a bolha. Então, aqui tem grandes nomes, aqui, ó. Feijão Bosco, Chico Buarque, Paulinho da Viola, Jor Jardão, Leci Brandão, Cartola, Dona Ivone Lara, Fudido, ó. Muito mais, ó. Esse aqui é o nosso plus, galera. Seguindo aqui o Porquê Danquim, Chega em posições, hein? Algumas, duas em posições. É, o Verões Felizes, a edição integral, chegando pra nós. E aqui, ó, o combate cotidiano, eu notifico muito. O combate cotidiano meu aqui é pagar os boletos. Então, galera, ajudando, hein? Comprando aqui com a gente, que esse mês tá pesado, tá difícil, pra gente poder ter um final de ano mais legal aí, conseguir presentear vocês. Nós já vamos falar de algumas promoções que estão rolando aí, tá? Até domingo aí, tá rolando uma... Ah, foda, até domingo aí, tá rolando um esquenta Black Friday, nós vamos fazer na semana aqui um Black Friday legal, vai chegar mais coisa aí também, então vocês fiquem atentos, peguem o que vocês não conseguiram pegar agora. Mas agora vocês já podem começar a comprar bastante coisa, porque tá rolando aí uma promoção filé, que é o 4x3, certo? você coloca quatro coisas no seu carrinho, a de menor ou igual valor das subsequentes lá, você não paga nada. A cada quatro, então, por exemplo, vai a cada quatro, uma você não paga, então se você comprar oito, duas você não paga. E assim por diante, se você comprar doze, três você não paga, certo? Lembrando que não entram nessa promo coisas que já estão com muito desconto, né? Opex também, que aí é covadinho, tá? Mas, por exemplo, oferta essa semana não acaba noentando. Mas joga junto lá também e aí pega coisa nova, lá colocando lá, entendeu? O desconto é sensacional, porque tá mais ou menos uns 30 e poucos por cento aí se você fizer a conta. Basta saber fazer conta, Fio. Vale muito a pena. Como a gente falou, inclusive, semana passada aqui, chegou a reimpressão de Berserk, você pode aproveitar essa promoção e pegar mais três reimpressões que chegaram aqui pra nós, maravilhosas, de One Piece, volume 1, e Vinland Saga, volume 1 e 2. Se você levar esses três, você tem que levar um Berserk engraçado. Não, tem que ter mais um. Tá. Esses três, mas o Berserk. Ah, o Berserk. Ah, sim, claro, com certeza. É uma ótima ideia pra você começar as suas novas coleções aqui com a Zin, pra você estar chegando da paninha pra gente. Ai, desbloqueou. Vamos lá. E lembrando também o seguinte, hein, a gente vai participar da Virada Nerd, que é um evento maravilhoso feito pela Devir. A gente já está com quatro editoras que vão participar aqui no dia. Entendeu? A gente vai divulgar bem aí durante a semana. Então, fique esperto aí que novidades aparecerão. Tá? A loja vai funcionar no dia 30, que vai ser um sábado, e vai virar a noite para o dia 1º, que vai ser no domingo. Segunda-feira a gente vai descansar, tá? Mas vamos virar aqui. Vai ter comes e bebes também. Vai ser bem legal. No sábado vai ter um evento com a BB Unbooks, com a editora Conrad e com a Devir. Vou trazer vários artistas aí pra gente poder bater um papo e tudo. Vai rolar uma parada ali também de ter uns descontos malucos aí depois da meia-noite. Meu pai vai estar aqui vendendo salgado. Aí, um abraço pro seu uso, né? E no domingo vai rolar um evento da JBC com vários autores aqui. Então, vale muito a pena aí. Fique esperto na programação. Ainda não tive tempo de fazer o layout, mas logo, logo, vamos fazer. Seguindo aqui pra acabar finalmente nos mangás nessa pilha. Diga o disco da Panini. Chegou, na verdade legal, volume 36 pra gente aqui. Esse é um tema que eu gosto. Lança lendária e o escudo impenetrável. Volume 2. Volume 2. Um Amor Impossível volume 6. E não mexa comigo Nagatoro. Esse é o número 5. Diário de uma apotecária volume 9. Esse aqui acaba muito rápido, então já pega logo o seu antes de sua casa. E aqui, Mau, número 19. Quando você acha que já acabou, ele já tá lá. E por falar nisso, Black Butter volume 14. 34. 34. Eu sempre acho que é 14 porque são 3x no cantinho. É, isso aí. Seraph of the End, Never Ends, número 32. E missão, família, Yosakura, volume 21. Yoshinoko, volume 12. Vou me apaixonar pra você, mesmo assim, volume 5. E Delícias em Dungeons, volume 9. Crônica de Guerra, Tânia The Evil, volume 29. Gashakuta, volume 6. E assim terminamos os nossos mangás. Muito bem. Isso é bastante coisa. Bastante coisa. E bora lá, que nós temos que abrir a loja pra trabalhar. Certo? Ó, essa prova aí que eu falei vai até domingo, tá? Vai até domingo, então, hoje é sábado, estamos gravando. Então, vocês têm aí, hoje e amanhã, pra vocês, rasparem o site lá. e aí semana que vem vai rolar uma black também. Então, tem coisa nova também, então, é oportunidade. Tá bom? Vamos mexer a burra. Certo? Não se esqueçam de curtir a gente nas redes sociais. Facebook, Instagram, tudo, toda aquela coisarada toda. E entre no nosso grupo secreto do Zap, que a gente lança tudo lá primeiro. Beleza? Bem legal. e é isso, cara. A gente tá aqui, fica aqui na rua Coelho Lisboa, número 3, passa para... Olha só, derrapei, derrapei na coroa. Rua Coelho Lisboa, número 366, ao lado do shopping de Silva Romero Plaza, do lado da praça aqui de Silva Romero, pertinho do meio do Tatuapé, ou você pode comprar também pelo site, que é o... www.comicboom.com.br O seu comic shop é o VIP de você. Beleza? Então é isso aí, fio. Vamos nessa, que nós temos muito tempo pra fazer. Bora lá. Falou!